Salve galera do canal beleza estou aqui no ultimate e esqueci o nome mas vai aparecer aí na tela estou aqui né sobrevivendo de gazela faz muito tempo que eu não faço vídeo sobrevivendo com animais então né galera estou aqui né sobrevivendo de novo aqui na minha frente tem uma girafa e atrás de mim tem uns hipopótamos eu tenho hipopótamos não foi mal desculpem resinerante olha só ai 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 foi sem querer eu sem querer deu uma chifrada nele velho corre que agora ele tá vindo ai desculpa ai eu prendi na árvore corre que tá vindo ai ai prendeu na árvore beleza beleza só corre corre que ele tá vindo nossa eu passei perto de um leão velho eu mesmo nem vi olha ele vindo lá atrás lá ah não é uma zebra isso aí rapaz aqui é nóis vou tentar achar um lago né galera e achar uma manada para mim ficar junto porque aqui eu vou estar sozinho né galera então eu tava mandando muito vídeo de finites a finites e acabei parando de sobreviver com animais né galera então bora lá vou voltar a trazer o girafa com o outro também e coisas novas bom por aqui tem um lago é só eu seguir direto olha ali o macaquinho não vou fazer mal ele porque ele tá ali né velho tadinho vamos ver aqui olha aquilo ali é um hipopótamo dois três hipopótamos eu não vou ficar muito perto porque os hipopótamos podem ser muito agressivos parece que aquelas ali são as fêmeas e ali tem um macho porque o macho parece ser mais colorido e ali tem um leopardo e ali tem um leopardo corre corre que o negócio vai ficar feito meu lado não quero ficar perto de leopardo eu quero ficar mesmo eu quero só tomar minha água mas com os leopardo aqui perto o negócio não vai dar muito certo deixa eu tomar minha aguinha graça né tomar água com a perna né só pode ser né que negócio mais bugado mas é tá bom gente eu encheu 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 isso aí bom vamos aí seguir na vida né galera vamos ver o que a gente encontra no meio do caminho galera eu acabei decidindo uma coisa eu acho que eu vou atravessar esse lado mas vamos lá né atravessando eu tô morrendo afogado eu tô morrendo afogado não não bora isso tem que só tomar cuidado com as fitas que tem por aqui opa outras gazelas nossa uma manada e uma carcaça ali mas infelizmente não vou poder ficar olha são de outras cores ah que pena eu não vou poder ficar nessa manada tem um filhotinho aqui velho que gracinha olha o filhotinho mano olha que bonitinho velho galera a coloração as gazelas tem várias colorações o que que é isso olha a nossa nossa filhotinho é muito bonitinho velho sério deixa eu comer uma plantinha aqui que eu tô morrendo de fome e não tô comendo bora lá nossa mas que gracinha filhotinho dele vamos continuar por aí né a procura de novos horizontes estamos na floresta né nada de ruim até agora nos aconteceu ainda bem só trombamos com as chicas aí mas nada galera galera acabou dando ruim para mim tem uma chica atrás de mim nossa corre só corre nossa senhora ela tava atrás da pedra e eu não vi ai 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 corre 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 que ela tá vindo corre não vou nem olhar para trás tem alguma coisa ali na água tem um resinerante nossa nossa velho ela tá meio nada a Beau tenants me desculpem galera para essas coisas que estão aparecendo ai 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 Nossa galera, que susto, mano. Ah, ela me seguiu bem na hora que eu estava... Eu estava vendo que todo mundo estava atravessando. Eu não sei onde está o filhote de... Dessas gazelas daqui. Sumiu tudo. Tadinho. Espero que nada tenha acontecido com ele. Mas vamos vazar daqui, velho. Desse livre, aqui está cheio de leopardos. Quase que eu fui para os belaléu. Quase, galera. Não foi dessa vez. Galera, eu estava andando por aí. E olha só o que eu encontrei. Um crocodilo à procura de um lago. Ele está procurando. Só que ele está indo para o lado... Acho que certo, né? E olha o bicho vindo, moleque. Opa, opa. Vamos trollar ele. Chegou perto demais. Perde demais. Calma. Galera, eu acabei me afastando bastante do... Daquele crocodilo que estava com sangue nos olhos. Ele estava querendo me matar, né? Infelizmente. Acabei de trombar com dois elefantes. Olha só para vocês verem. Olha só para vocês verem que majestosos. Oi. Onde é que ele anda? Eu parei muito viado. E um búfalo, galera. Vamos ver. E aí, mano? De boa? E eu já estou com sede e com fome de novo, galera. Então, vamos ter que... Né? Caçar comida. Ah, aqui. Já tem um comida aqui, ó. Espero que esse elefante não coma. Eu não quero comer isso. Quero comer aquilo ali, ó. Capim. Bora lá comer. Faltamos de level. Beleza. Estou level 4. E vou continuar por aí, né, galera? Vamos ver o que a gente encontra. Galera. Acabei de achar uma hiena. E minha estamina acabou. Mas ela acabou de sair. De boa. Galera. Acabei de achar uma gazela ali. E olha só que lugar lindo que eu achei. Tem algumas criaturas lá na água. Espero que não sejam carnívoros. Eu acho que não é não. Acho que é hipopótamo. Tomando água aqui. E vou ir até aquela gazela. Opa, calma. Não corre de mim, não. Vamos. Não. Eu não quero matá-la. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero só. Opa, começou, galera. Sabe, eu vou conquistar a minha fêmea agora. Boa. Opa. Opa, calma. Calma. Opa, minha vida, minha vida. Tem que ficar de olho na minha vida. Relaxa Calma Aê Calma 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 Conseguimos uma fêmea galera Vamos mudar a coloração dela Porque ela é da mesma espécie que nós Então não faz Sentido ela ficar com aquela coloração E agora temos uma fêmea galera Olha só Que que é isso Olha Um javali Um javali doido E corre Agora derrui Um javali Está ciminho Javalis realmente galera São agressivos Isso aqui é normal Mas não acredito que iria estar com uma gavela Assim desse jeito Mais um javali velho E é com esse lindo corpo do sol que eu vou me despedindo de vocês aqui né galera Até no próximo outro vídeo galera Espero que vocês gostem Desse vídeo daqui Que vocês tenham gostado E comentem aí se vocês querem que essa série continua Ou que não Tudo vai depender de vocês galera Valeu 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 Tchau Fui Tchau 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 Tchau